Oi gente linda, maravilhosa, tudo bem com vocês? Bom dia gente, boa tarde, boa noite, quem estiver me assistindo. Hoje mais um vídeo que eu vou falar, hoje que é mulher depois de 50, parte 3. Então gente, hoje vai ser um assunto muito, não sei se é delicado ou é um assunto que seja para prevenir, é um assunto, hoje eu vou falar sobre saúde, saúde, vou falar sobre a menopausa também. Então gente, para começar, você já foi, você por acaso já foi para uma ginecologista? Claro que todo mundo vai para uma ginecologista, já faz exames, faz muitos exames e essas coisas. Então gente, eu tenho que, eu estou aqui anotando as coisas que eu tenho que falar, tenho que dizer, né gente? A toda mulher, você sabe disso, como todas as mulheres tem que se cuidar, né? Da nossa saúde, né? E a gente tem que fazer o que? Se prevenir, né? Para não dar problema de saúde na gente, não como o câncer também, como todas as doenças, né? Que a gente deve se prevenir, né? Dos as doenças, como a AIDS, como HIV, como câncer, né? Todo mundo deve se prevenir, né? E também a gente tem que ir sempre a médica, a doutora, né? Fazer tipo um check-up geral, exame de sangue, essas coisas tudo, né? Fazer uma mamografia, uma ultrassom, né? E também fazer exames vaginais, essas coisas tudo. Eu sei que todo mundo já sabe sobre essas coisas. Gente, é uma prevenção. Eu não vou falar sobre essas coisas que eu sei que você já sabe tudo que eu tenho que dizer, essas coisas, né? Você já sabe. Tudo que eu vou falar aqui, tenho certeza que todas as mulheres devem saber de tudo, né? Eu falo da saúde assim, a gente deve sempre tomar, sempre assim, medicamentos, essas coisas, porque a gente não deve cuidar sempre, digamos assim, não só como prevenir sobre câncer de mama, sobre câncer no colo de útero, essas coisas. A gente vai à doutora pra também pedir pra ela pra fazer os exames pra menopausa, né? Toda mulher tem partido isso, quarenta e pouco, né? Já começa já a menopausa, como eu comecei logo cedo. Gente, eu acho que eu comecei meus quarenta e seis anos, eu fui quarenta e sete. Mais ou menos isso, eu me casei com quarenta anos, me casei mesmo de papel passado, porque o resto era tudo amigável. Então, gente, a gente deve ver assim, fazer exame sobre a menopausa. Por quê? Porque tem gente que vive assim, deprimida, vive com calor, é com frio, né? Vem doenças assim, nervosismo, depressão, né? Um monte de coisa. Eu realmente, eu fiquei, esses anos todinho, eu fiquei assim, é nervoso, é depressão, angústia, sempre chorava muito. Então, eu pedi a minha doutora o seguinte, eu digo, doutora, eu tô precisando de um medicamento, de um remédio, pra minha menopausa. Porque eu vivia sempre com dores de cabeça, minha gente, minhas dores de cabeça eram todos os dias dores de cabeça. Aí, eu pedi, doutora, eu quero remédio pra dor de cabeça, porque aqui na Itália é o seguinte, remédios fortes para dor de cabeça, que elas incham aqui, brava, 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 eu sempre tenho, sempre dor de cabeça, brava assim. Aí, eu disse, doutora, eu preciso de remédio pra dor de cabeça, porque não aguento não. Então, os remédios que eu trouxe do Brasil já acabou, né? Essas coisas assim. Então, ela disse assim, ó, eu vou dar uma caixinha. Cada caixinha vinha a ser escomprimido, mas não dava pra mim. Era pouco ser escomprimido. Os comprimidos que eu comprava eram, são 10. Era o Naramig, que hoje é genérico, o Naramig, genérico, genérico, se chama Naratribitana. É muito bom pra enxaqueca. E depois, quando eu tomava a Naratribitana, eu tomava meia hora. Depois, o Naproxeno, porque o Naproxeno é outro inflamatório. Então, nesses dois, eu juntava tudo e era maravilha, melhorava. Mas, gente, você sabe que a maioria desses remédios, em modo inflamatório, sempre é ruim pro estômago da gente. E é ruim pra os rins. Essas coisas, né? Então, eu decidi, digo, doutora, eu preciso de um medicamento pra minha menopausa. Porque eu vivo o tempo todo constante. Eu vivo com dor de cabeça, eu vivo deprimida, eu vivo angustiada, eu vivo não sei o que. Porque eu falei tudo, né? E ela passou um remédio muito bom pra mim. E eu tô melhor. Graças a Deus, tô melhor. Esse remédio é um remédio natural. E ele só toma à noite, quando vai dormir. Né? É um remédio muito bom. Vou mostrar pra vocês. Pera aí, viu? Então, gente, esse remédio aqui só vem em 30 comprimidos. Né? Já tomei bastante dele. Só um... Esse aqui, ó. Muito bom. Ele é um produto natural. Só pode tomar à noite, quando vai dormir. Porque ele dá sono. Menina, não sei o que. E a repente eu tomo ele, ó. Puf! Meia hora, uma hora depois, já tô com sono. Eu durmo. Que é uma beleza. Ele contém vitamina K, vitamina D. É pra quem tem distúrbio na menopausa. Aqui tem distúrbio. Muito bom. E também, ó. Vocês que querem realmente fazer exames de sangue. Eu não gosto de fazer exames de sangue, não, gente. Como essa doutora que eu vou muito, é a doutora da cidade. Ela é ginecologista. E ela atende assim. Que eu vou... Como ela é assim? Ela é como se fosse clínica. Ela atende como clínica. Ela atende como clínica. Mas ela é uma ginecologista. Então, ela... Eu falei pra ela, né? Eu falei dizendo que eu tô com pobre, mas eu preciso... Né? Mas... Bom. Pelo menos ela me passou isso aqui, né? Tô muito bem. Graças a Deus. Tô ótima. Graças a Deus. Tô ótima. E... Gente, eu vou dizer uma coisa. A melhor coisa é a gente realmente cuidar da nossa saúde, né? Eu não tenho plano de saúde porque aqui na Itália... A gente não precisa. E não vem plano de saúde aqui na Itália. Porque não precisa. Porque tem o governo, né? Tem esses... Tem os hospitais, tem onde a gente quer ir. Tem a doutora que eu vou, lá passa. Fazer... Vou pra outros médios e tudo. Não precisa plano de saúde porque aqui na Itália, pelo governo, é ótimo. A saúde aqui do governo é exemplar. É muito bom. Então, gente... Quando, assim, você estiver, assim, com problema... Tem muita gente que tem problema, né? De depressão, por causa de filhos, angustiado. Porque tem criança pequena, porque tem essas coisas. Gente, eu sei e reconheço que tem muita gente que vive nervosa por causa de criança. Por causa da família, viver com a família, essas coisas todas. É um conselho. Eu te dou um conselho pra você. Olhe pra você. Olhe pra você, pra dentro de você. Pense. Se olhe no espelho. E pergunta, mas por que eu estou assim? Por que eu estou deprimida? Por que eu estou nervosa? Por que eu estou estressada? Eu sei que você tem dois filhos pequenos. Dois filhos pequenos. Ou adolescente, eu não sei. Está estressado por causa do seu filho. Seu filho vive na rua. Não quer obedecer a você. Nem nada. Conselho é bom. Mas se a gente desse conselho e ficasse rica, era melhor ainda, não era? Seu marido não quer saber de você, aliás, tem muitos maridos que não, quer dizer, não dá apoio, não dá conselho. Tem pouco tempo, olha, a maioria dos homens, não é 100% não, gente. Tem marido que é muito bom pra mulher, tem marido que apoia a mulher, tem marido que se dedica muito à esposa, né? Porque ela está assim, deprimida por causa da menopausa, por causa dos filhos, essas coisas tudo. Tem marido que é muito bom, maravilhoso. E tem marido que, ó, te vira mulher. Tu arrumou o filho porque aqui, não sei o que, tem marido que é assim, né? E não liga. Sabe o que você faz? Você tem que olhar pra você, querida. Se ame. Ame. Diga, eu me amo, quero ser amada. Já que meu marido não gosta de mim, eu tenho que gostar de mim. Então, o que a gente faz? Não liga também pra ele. Quando ele estiver doente, você dá o troco. É, você dá o troco. Porque a gente vive, assim, nos estressos, na depressão, por causa da casa, muito serviço pra fazer, é comida, é roupa, eu não sei o que. É criança por um lado, é criança do povo. Aí, o que? Os hormônios, sobram tudo pela cabeça e se esprodem. Fica tudo agitado. Aí, o que acontece? Né? Aí, fica, é, sem ânima, com depressão, essas coisas tudo pra casa de filho, pra casa de neto, pra casa não sei o que, pei, pei, pei. Gente, ó, joga tudo pra trás, ó. Joga tudo pra trás, querida. E vai cuidar de tu, porque, vou dizer a coisa, esse rebolicho todo, essas coisas todas, gente, é capaz de você ter um câncer. O câncer de mama, o câncer no cérebro, o câncer nos ovários, porque tudo que é depressão, é estresse, nervosismo, dá câncer na pessoa. Então, querida, você te olha, olha no espelho, se ninguém te ama, se ninguém quer saber, você pensa bem, reflete, dá, fique sozinha, vá a uma praia e pense na sua vida, olha pro mar e pense. Tem que refletir, não tem praia, tem a natureza, vai pra um parque, vai pra um parque meditar, vai pensar na tua vida, pensa em você. Porque, porque, vou dizer uma coisa, filho é bom, né, filho é bom, mas você não sabe que, depois de muito tempo, os filhos não ligam pra gente. Depois, quando ele cresce, não quer nem saber da pessoa. Quando eu tiver com 18, 19, 20 anos, vive na rua o tempo todo, sai e não quer nem conversa. Enquanto a gente fica morrendo, dentro de casa, nervosa, porque meu filho uma hora dessa não chegou, é problema dele. Conselho é bom, eu gosto. Conselhar os filhos pras coisas boas da vida. Mas, se os filhos não querem ouvir, não? Se os filhos não querem ouvir, a gente não pode fazer nada, entrega pra Deus, pra Jesus. Ore bastante pra ele, né? Ore pra ele, é isso. Então, ore pra você também, primeiro lugar, eu, segundo eu, terceiro eu. Gente, porque senão a pessoa morre. Pega um câncer, dá um AVC, dá um derramo, é alguma, é tudo. É um ataque cardíaco, morre de coração, morre de AVC, entendeu? Dá aquele pifo e paf, morre e fica por isso mesmo. Entendeu? Então, eu digo, cuide de você, cuide da sua saúde. O Brasil tem plano de saúde, faça um plano de saúde, entendeu? Um plano bom, para de gastar dinheiro por besteira, com coisa supéfa. Quando tu olha pro seu guarda-roupa, veja um monte de roupa assim, digo, gente... Primeiro lugar é a saúde da pessoa. Primeiro lugar, isso, o resto não importa. Uma vez a um ano, você pode viajar e passear. Uma vez a um ano, você pode comprar um sapato, uma bolsa, uma roupa. Você olha no guarda-roupa, que tem roupa que você nem tá usando. E tá ali, coitadinha, guardadinha, comprou, só usou uma vez e deixou lá pelo escanteio, né? Aquela blusa, aquele vestido, aquela calça, né? Aquele sapato. Então, eu digo a você... Que adianta você comprar roupa, sapato e tudo essas coisas e você não pensar em você, você não pensar na sua saúde? É isso. Tem que fazer um plano bom de saúde, pesquisar quais são os melhores planos de saúde, né? Você pesquisa Esmalha, Unimed, bababá, essas coisas todas. Tem que pesquisar. Ah, tem que olhar com os preços da idade, essas coisas assim. Tem que ver o orçamento, o seu orçamento. Aí eu só posso até 600, até 700. Porque depende da idade. Quanto mais velha, mais aumenta. Não é o plano de saúde? É isso. Começando dando o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal pra ativar o sininho, pra receber as notificações, né? Queira ideia. Então. Aí, já disse. Se o marido realmente não quer saber de você, você tem que se cuidar. Cuidar de você. Aí, depois de almoço, tem aquele monte de prato pra lavar. Oh, minha filha, deixa esse prato pra lá, lave de noite. Lave mais tarde. É, não fica se aperreando porque a casa tá suja, tá não sei o quê. Porque quando você tiver com vontade de fazer, faça. Se você tá com aquela ânima, com aquela alegria, toda, tudo bem. Você pode arrumar casa com maior... Se você tiver na depressão, nervosismo, não faça nada. Saia, vai passear, vai ao cinema, vai comer um chocolatezinho, com chocolate, ó. A melhor coisa que tem é uma barra de chocolate pra você comer, pra tirar o desânimo, pra tirar o nervosismo. Eu como. Eu como. Se eu por acaso eu tô desanimada, eu vou comer um chocolate. Eu já comprei um chocolate pra comer. É isso, gente. Então, o assunto de hoje só foi essa... Falando sobre realmente saúde, falando sobre a menopausa. Se cuide, viu? Se cuide, gente, que é muito bom pra gente. Se cuidar da menopausa. Se prevenir contra o câncer, contra a AIDS, contra tudo. Bota esse povo tudo pra... Esses bichos tudo pra correr. Bota essas doenças tudo pra correr. Sai daqui. Eu não quero conversa. Bota tudo pra correr, porque... Vamos andar pra frente, porque atrás, hein, gente? Né, gente? Vamos lá. É isso aí, gente. Então. Né? É isso aí. Então, é... Começando a fazer os exames. Exame de sangue. Exame de... Tudo do fio da cabeça, dentro do pé. Fazer exame, né? E é isso aí. Se amem. Porque nem filho, nem marido amam a gente, não. Depois de... Quando a gente... Se casa, os primeiros anos é flor, minha filha. Depois é os espinhos. É. Primeiros anos, quando a gente não tem filho, é uma moca, uma beleza. É uma maravilha. Mas depois, quando começa a ter filho, parece que o marido abandona a pessoa. Então, gente... A melhor coisa que a gente faz é se amar. Porque se o marido não ama, nem os filhos, depois que os filhos crescem, não quer saber nem da gente, nem de mamãe, nem de papai, a gente tem que se virar, né? Cada um por si. E eu já criei. Conselho é bom, a gente ficava rica. Né, não? Então, gente... Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo falando... Próximo vídeo falando sobre... Ah, depois eu conto. Próximo vídeo falando...